Música Bem-vindos a mais um Chocado para o Especial Guerra Secretas Prometo que está acabando E aqui, no vídeo de hoje, eu vou trazer o Velho Logan Que foi publicado aqui no Brasil Foi lançado nessas quatro edições No primeiro vídeo de Guerra Secretas Eu tinha falado que o Velho Logan Eu só ia falar depois que fosse lançado todas as edições Porque eu acho mais interessante ler numa pancada só o arco E nesse momento eu falei também que eu ia comentar só depois da quinta edição ser publicada Acontece que, embora a assinatura são as cinco primeiras edições A história de Guerra Secretas Ela se encerra nos quatro números Que foi lançado entre agosto e novembro Que, na verdade, essa de novembro foi lançada em dezembro Mas foi entre esses números de um a quatro Então depois de ver isso Ver que lançou a cinco e não tem nada a ver Na banca Eu dei uma folheada, ainda não chegou aqui em casa Mas dei uma folheada, não tem nada a ver Já começa um novo arco Começa um novo Logan Nesse mundo pós Um velho Logan Nesse mundo pós-Guerras Secretas Eu sentei pra ler E fiz a... E escrevi a review E agora eu trago pra vocês Bem, o roteiro é do Brian Michael Bentes Os desenhos É do André Sorrentino E as cores do Marcelo Maiolo E... Que história legal Aqui a gente vê Uma das melhores histórias da saga É mais ou menos um Wester A princípio Que vai se transformar num road trip Pelo mundo de batalha Do destino E a gente pega o velho Logan Bem do... Do final Da saga Old Man Logan Escrita pelo Mark Wade Lá em 2008 Se não me engano Que já foi publicado aqui no Brasil Na mensal E estamos esperando a Panini lançar O encadernado Mas enfim Basicamente é uma história Que o velho Logan Situa 50 anos depois Do presente 50 anos no futuro Nesse meio tempo Houve algum cataclisma Onde Teoricamente O Logan foi responsável Por matar a grande parte dos heróis E causar Uma Enorme O mundo Esse mundo pós-apocalíptico Em que ele vive Durante a saga Do velho Logan Ele também Era um Meio que um road trip E E ele foi Destruindo Os grandes Líderes Das regiões Que os Estados Unidos Se dividiu E aqui ele está Com essa No início da história Ele está Sofrendo com as consequências Desses atos Embora Os líderes Eles eram Completamente violentos E ditatoriais A partir do momento Que eles foram Limados Do local Onde eles viviam Sobrou um vácuo de poder Onde outras pessoas Menores Querem Não querem trazer Uma vida Igualitária Para todos Mas querem Substituir Sendo o novo Grande Cara Poderoso Dominando Outros E aí o Wolverine Vai Passando por esses lugares Novamente Matando Essas Essas pessoas A primeira É esse Gladiador Ele tem Eu não sei É um personagem Qualquer Uma pessoa Qualquer Que usa Um pedaço Da máscara Do Tony Stark E ele tem Uns minions Que vestem A roupa Do Demolidor Meu Wolverine Chega lá E essa cena Conta tudo O Storytelling Do Sorrentino É muito legal Também Ela Dá uma dinâmica Para a história Muito boa E de certa forma Emula a própria História original E as cores Do Maiolo Também Dão todo esse clima Denso E quase monocromático Do Do personagem Bem Se nessa primeira Edição Ele vai fazer Olha só Essa cena Se não é Totalmente Western Nesse Como eu estava dizendo Nesse primeiro momento Ele está Andando Por esse domínio Que ele acha Que é o É o planeta dele Embora ele faça Referências A A um deus Destino Em determinado momento Cai uma cabeça De Ultron Perto de onde ele está E ele resolve Investigar Porque Ultron Sempre são Problemas E é isso Que vai fazer Ele ir até o fim Do Do mundo Que ele conhece Escalar uma muralha E descobrir Que não existe Só O mundo dele Nesse Planeta É engraçado Como Pelos lugares Que ele vai passando Tanto A era do apocalipse O domínio Do apocalipse O domínio Do Tecnópolis Até chegar Naquela Mescla De universo Ultimate Com Meio Meia Os personagens Tirando Nesse Universo Final Nesse Meio Meia Com 1610 Parece que os personagens Não tem consciência Que o mundo Que eles vivem É um retalho Eles tem consciência Do seu Do seu Território Que existe Doutor Destino Como o grande Deus E que existe Uma polícia Um xerife Quase Que é um Thor Que toma conta Daquele local Mas não parece Que eles tem Consciência Que outros domínios Existem Diferente do que A gente viu Em muitos Taíns Que Basicamente Todo mundo Sabia Que não podia Passar muralha Porque Do outro lado Ia ter Um outro Um outro grupo De personagens Que podiam ser Bons ou ruins Mas de qualquer jeito Era uma outra Um outro universo Com pessoas muito parecidas Com eles mesmos A um muro de distância Aqui a gente tem Uma representação Um pouco diferente Que Embora faça Essa Quebra de continuidade Ela não atrapalha A história Ela Na verdade Até ajuda A compor Uma história Bem interessante Com o Logan Costurando Todo Todo esse Universo Essa viagem Que o Logan Faz através Do mundo de batalha A gente vai Acabar conhecendo Alguns detalhes De Personagens Que são muito Importantes Para o Logan E ele E o que Que leva ele A sair Desse Território Que ele vivia É justamente Proteger Esses últimos Emanescentes De humanidade De humanidade Que ele possa Ainda Fazer referência É uma história Bem bacana Que a gente conhece Um Logan Eu não diria Um Logan Diferente Na verdade Ele é simplesmente Um Logan Mais velho Daquele Wolverine clássico Que a gente Conhece E que passou Por muito E muito Mais problema Nos últimos 50 anos E carrega Todo o peso Do mundo Nas costas Então Ele age Com cautela Mas Não com menos Coragem Não com menos Astúcia No final Na última edição Sem contar detalhes Da trama Ele acaba Por estar No universo Meio Meia Barra 1610 Ele participa Da batalha final Contra o destino E Nas páginas Finais A gente vê Aquela sequência De batalha Uma imagem Mostrando uma batalha Doutor destino E as páginas Ficando brancas Como se o mundo Tivesse sendo destruído Assim como aconteceu No Na minissérie Principal Das guerras secretas Até que Tudo volta E ele recebe Uma nova Uma nova chance Uma segunda chance Todo mundo já sabe Que ele vai Ganhar uma mensal No Brasil mesmo A gente vai continuar O velho Logan A partir do mês Desse mês de janeiro Ele já tem Ele vai continuar Existindo Nesse novo universo Marvel E o Wolverine Que existia até então Ele vai continuar existindo Como um memória Porque ele morreu Algum tempo antes Das guerras secretas É uma história Bem interessante Bem Que dá uma profundidade Ainda maior Pro 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 Logan E o roteiro Junto com a arte Me dá vontade De continuar Lendo Histórias Desse personagem E eu vou continuar Esse mês Vem ainda O último número Que eu tinha assinado Por causa As guerras secretas E a partir do mês Que vem Eu estou comprando Na banca O velho Logan Que também Acho que junto Com a edição Do velho Logan Vai vir As histórias Do novo Wolverine Que é A Wolverine Antiga Arma X Junto com essas histórias Para finalizar A Panini Para completar a página Ela publicou Várias Várias daquelas Historinhas pequenininhas Que foram publicadas Em Battleworld Secret Wars 2 E Secret Wars Wars Journal São histórias Que já foram Algumas Histórias Não as mesmas Mas elas Essas revistas Elas tinham Várias historinhas Pequenas De no máximo Dez páginas Então ao longo Das guerras secretas Sempre Sempre tinha Uma ou outra Sendo Inserida No final Das revistas E aqui A gente tem Cinco histórias Uma na primeira Na primeira edição A gente tem Uma Que é uma O Mojo Uma versão do Mojo Apresentando Uma guerra De vários Vários Wolverines Inclusive Um Wolverine Pacifista Pode passar Pode passar reto Não Não tem nada De interessante A segunda edição Veio só a história Do Old Man Logan Na terceira edição É uma história Na verdade Do Justiceiro Eu até gostei Dessa Dessa revista A gente tem Um Justiceiro Um Frank Castle Que foi possuído Pelo Doutor Estranho Número 3 Com O Demolidor O Demo Ressuscitado Demolição Ressuscitado É aquele personagem Que usa A roupa do Demolidor A roupa clássica Do Demolidor Mas era um mendigo Foi ajudado Pelo Capitão América E Numa revista Que eu não Não li Mas ela não faz Não faz muito tempo Ele tinha morrido Aquele é Ressuscitado Só pra ter o último dia De vida Se divertindo Antes do O fim do universo Marvel E a última história Só pra gente terminar Tem Versões do Cyclope Wolverine E o Demolidor Urso Do universo Onde todos Os personagens da Marvel São ursos E que Também Completamente Inútil Mas enfim O que vale a pena É a história Principal do velho Logan Que eu até gostaria Que tivesse sido Lançada Num encadernado Só como as outras Foram lançadas São só Quatro Quatro edições americanas Podia até colocar Um Um ou outro Tapa-buraco Aquelas duas histórias Com o Wolverine E com o E com o Frank Castle Por exemplo Já fecharia De bom tamanho Uma revista Mas enfim Foi publicada De forma mensal E é uma história Que vale a pena Ir atrás E uma história Que vale a pena ser lida E vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Espero que Tenham gostado Do vídeo Não sei o que vocês Estão achando De Guerras Secretas O que vocês acharam Dos taens Que foram publicados Se eu não me engano Foi publicado Quase todos os taens De Guerras Secretas Ainda falta O Surfista Prateado Que na verdade Era Corresponde ao último Arco de histórias Do surfista Escrito pelo Dan Slott Antes da saga Guerras Secretas Teve uma ou outra Minissérie Que não foi publicada Eu precisaria pesquisar Qual não foi Mas a grande maioria Foi inclusive X-Men 92 Já foi Prometido Para Para fevereiro É uma saga Que está acabando Na verdade Já finalizou A Panini Já está lançando As primeiras edições Do novo Novo universo Marvel Que eu insisto Em falar Que é um reboot Vários personagens Eles foram modificados Principalmente Na verdade Os do Universo Ultimate Que foram inseridos Na nova Nessa Nova continuidade Mas como saldo A história A minissérie Guerras Secretas A grande saga Guerras Secretas Ela foi um evento Bem bacana Com taíns Esquecíveis Com taíns Mais ou menos Com taíns Horríveis Sofríveis Que você tem que fugir E com boas histórias Como o velho Logan Então vou ficando por aqui Curtam o canal Assinem o canal Curtam o vídeo E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos